Eita nóis, agora sim mano, agora sim um pokémon forte pra caramba Fala manos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem E rapaziada, hoje a gente vai voltar aqui com o nosso Brick Bronze aqui, né? O nosso Breeze Adventure E manos, mais uma vez a gente vai tentar continuar um pouquinho mais a história O jogo acabou de voltar, né? Faz pouco tempo que ele voltou, pelo menos no momento que eu estou gravando Não estou gravando no dia, então eu vou fazer uma coisinha, mano Ao invés de eu fazer um vídeo em específico, ensinando alguma coisa em específico Eu vou continuar a história, beleza? Pra gente poder, primeiro porque muita gente gosta, né? Se sente nostálgica quando a gente faz a história, as rotas, né? Normalmente um vídeo com menos edição e tudo mais E é o que a gente deve fazer agora, ok? E segundo também porque eu tenho que lembrar o que está acontecendo, tá ligado? Eu tenho que lembrar quais tipos de conteúdo eu tenho que gravar aqui no Brick Bronze Então, se você tem alguma ideia de alguma coisa que eu ainda não ensinei no Brick Bronze Alguma coisa que... Algum outro jogo também no Roblox de anime e tudo mais que você quer ver Alguma Hackeron que você quer ver que a gente traga Algum outro jogo de Pokémon avulso que você nunca viu aqui no canal Deixa aí nos comentários que vai dar muito apoio, beleza? Engajem aí e deem like também Deixa aquele like pra dar aquela moral pro YouTube Vê que vocês estão engajando comigo, que vocês estão comentando, que vocês estão conversando comigo E eu estou respondendo pra ele poder recomendar pra mais gente esse vídeo, beleza? Vambora! Vamos continuar a história aqui Essa aqui era a próxima rota Se não me engano, o nosso Mudkip está com um Rock Smash Que é o que a gente vai precisar pra gente continuar nessa rota E a gente está muito próximo, rapaziada De enfrentar um NPC que vai ser um dos melhores pra gente farmar XP, beleza? Eu vou, inclusive, fazer um vídeo Assim que a gente passar por essa parte A gente vai fazer um videozinho dos melhores lugares que tem pra gente farmar XP, beleza? Mas primeiro a gente vai ter que passar por esse Ursaring Vamos usar um Petal Dance aqui pra ele cair Vamos ver se vai ter algum outro Pokémon dele, né, mano? Ele vai ter um Donphan agora Então o Petal Dance vai bater muito mais nele ali, né? Petal Dance continua batendo Levamos o Donphan Nossa, ele tem Sturdy, não tem? Só pode, mano Pro cara ter tancado ali Com um pouquinho de vidinha ali que ele estava, mano Giga Impact Giga Impact é o equivalente a um... A um... Um Giga... Drain, né? Vou tentar usar mais um Petal Dance A gente ainda está confuso Se batemos Será que ele vai aproveitar isso? Ele vai ter que dar o Recharge ali Pra... Por causa do Giga Impact A gente vai sair da confusão E vai continuar batendo com o Petal Dance Levamos o Donphan E vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon Que ele vai usar ali, mano Conseguimos dar uma experiênciazinha Ó, Pupitar, mano Da hora, da hora Pupitarzinho Inclusive a gente já tem vídeo aí no canal De como conseguir Larvitar, Pupitar e Tiranitar Beleza, rapaziada? É só vocês acompanharem direitinho Que anda saindo no canal Que vocês vão pegar Tem a playlist aí do Breeze Adventure Então é só vocês Abrirem a playlist do Breeze Adventure Vocês vão saber Como consegue Qualquer habilidade Qualquer Pokémon aí A maioria dos Pokémon Semilendários E daqui a pouco A gente vai começar A capturar os lendários Eu já tô com algumas coisas Pra capturar alguns Inclusive, muito obrigado Já de uma vez Ao Marco Zumpê Eu já falei mais de uma vez Que ele já deu O que a gente precisa Pra gente pegar o Chaimin, né E, mano Pelo que eu lembro Eu só tô dando uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui Mas vamos quebrar essa Pedra aqui Será que vai ter Pokémon? Não, não teve Pokémon Deixa eu ver se alguém Ó, salve pro Agnel Dragon 3 Salve pro The Penguin Jr Salve pro Gamer Trollador Eu acho que é isso, mano Eu acho que é esse Essas são as pessoas Que tão no servidor Pelo menos por enquanto Beleza? Cara, uma das coisas Que a gente vai ter que fazer Vai ter que usar um sínteses ali Pra gente recuperar um pouquinho Do HP Do nosso Venusaur, mano Pra gente fazer isso Eu vou tentar fazer Essa Wigglytuff dormir A gente vai recuperar o HP E aí a gente vai usar Um Petal Dance Bonito De a gente ficar 100% de HP E continuar batendo nela Inclusive, eu não vi Ah, tem só dois Pokémon Então, dependendo Se tudo der certo A gente vai conseguir levar Hum, esqueci do sínteses, mano Ok, mas de toda forma Provavelmente a gente vai conseguir levar O Floregis Ih, Floregis é um Pokémon Hum, vai ser grama na grama, mano Será que leva? Do mesmo jeito? Levou do mesmo jeito Nice Ok, tá suave Conseguimos derrotar ele Tiranitar foi pro nível 60 O que é ótimo, né? Quanto mais forte o nosso Tiranitar Fica melhor pra gente E a gente vai poder seguir Esse caminho aqui, mano Se não me engano Tem que vir pra cá Qual Pokémon que tem aqui? Um Sock Vamos clicar em Run Pra gente Largar desse cara aqui E a gente continuar O nosso caminho Por aqui, mano Vamos entrar na nossa pranchinha Aqui pra passar rapidão Boa Aqui a gente tem que ir a pé, né? Já que a prancha dá Aquela bugadinha E aqui, mano A gente tá chegando Tá vendo aquele NPC ali? Aquele NPC ali Dá muito XP Mas vamos 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 continuar aqui, mano É Vou continuar fazendo a mesma estratégia, né? Que eu falei pra vocês Na verdade eu quero ver se dá certo agora, né? Ele mandou um Taurusão ali Taurus nível 51 Com o Intimidate ele vai reduzir o nosso ataque Mas Tudo bem Vamos meter um Sleep Powder nele Botar ele pra dormir Só pra gente ficar 100% A gente errou O ataque Ele vai deixar a gente confuso E vai aumentar o nosso ataque Olha que filha da mãe, mano Taurusinho safado Vou tentar acertar o Sleep Powder nele, mano Tamo confuso A gente se bate É impressionante, velho O nosso Venusaur Assim que ele fica Assim que ele fica confuso, mano Ele sempre se acerta Será que agora passa? Se bateu de novo, mano A gente vai cair, mano Swagger Vai aumentar mais ainda Nosso ataque Cara, vou arriscar um Sintesis Direto Se se bater Azar demais Boa Sintesis Nice Recuperamos um tanto do HP Boa A gente ainda tá É... Com o HP baixo Boa Saímos da confusão Talvez ele mande um Swagger Vai deixar a gente confuso de novo Zen Headbutt Uf Foi super efetivo Mas a gente já recuperou um tanto de vida Já Não precisamos de arriscar um Sleep Powder Vou acertar um Petal Dance nele E ele caiu Nice Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon Que ele vai usar, mano Vamos ver, vamos ver Não, vamos mudar Ele vai ter um outro Taurus A gente vai continuar com o Petal Dance Talvez depois desse Petal Dance O nosso Venusaur fique É, é isso mesmo Ficamos confuso Mas tá suave, tá suave Assim que a gente acertar O próximo Mewtank Ixi, rollout, mano Ainda bem que a gente tá com um Pokémon de grama Mas quem Só quem já jogou Jotô Sabe que Mewtank não é mole não, mano Principalmente com rollout E a gente não consegue, velho O nosso ataque tá bem alto Então Toda vez que a gente é acertado Pelo próprio É Pela própria confusão Nossa Ah Perdemos o Venusaur Nossa Olha isso Meu chapéu Cara, o que a gente usa? Vou usar o Tiranitar aqui Se bem que Mewtank Se usar rollout Vai bater bastante nele, né Mas vamos lá A gente deu muito azar ali, mano Que isso O Swagger do Taurus Aumentou muito O dano que a gente recebeu Mas provavelmente, cara O Tiranitar vai conseguir resolver isso rapidinho Por exemplo Com o Rock Slide Vamos ver se vai ser o suficiente Pra gente levar Esse Mewtank aí Boa Rock Slide caiu Não derrotou ele no primeiro hit Tancudo, Mewtank E agora eu vou usar um move Que garanta mais Vou usar um Crunch Já que o O O nosso Rock Slide Tem menos chance de acerto, né 1916 de experiência Excelente Conseguimos Upar um pouquinho mais a galera O Metang tá prendendo o Meteor Mesh Vamos colocar nele aqui O Meteor Mesh Em cima de Scary Face Yes E pronto, mano Agora a gente tá Com o Meteor Mesh Que é um ataque Bem interessante De um Metagross De ter E cara Vamos ver se eu tô com uma poção Aqui, velho Porque o Venusaur Tem que ter Tem que ter algum HP Ali, né, mano Ah, tamo com uma Super Potion Uma Super Potion Já é o suficiente, velho Que aí a gente entra na próxima batalha E já cura Então, manos Eu acho que é esse, cara Eu não lembro Eu não tenho certeza Eu vou me certificar No meio da gravação Ele voltou Aí Com a Com a O sub dele Muito obrigado, rapaziada Que quer virar membro Também Sejam muito bem-vindos Aí aqui Todo mundo que quer virar membro Então a gente tem Um Noose Pass Nível 54 Tenho quase certeza De que não é esse Esse cara Que é o cara Da experiência mesmo Do XP Vamos até analisar aqui Pra ver quanto de XP Vai dar esse Noose Pass Mas eu não vi Eu perdi, mano Perdi Vou deixar o nosso Venusaur Atacar o próximo Noose Pass Também Com o Petal Dance Pra gente poder ver Hum Ele tem Sturdy E aqui Ia ser perfeito Sabe quem? Ele mesmo Blaziken Double Kick Ia ser perfeito, mano Mas o Petal Dance Continuou batendo Agora que a gente Ficou confuso Vamos ver quanto de experiência Que vai dar esse Noose Pass Mano Não tá aparecendo, velho Eu realmente Achava que Tinha aparecido Mas não tá Aparecendo Eu vou usar então O nosso querido Tiranitar O problema do Tiranitar Cara O grande rolê Que eu não gosto É o Sand Stream É bom É bom Com algumas batalhas Mas por outro lado Ele faz a batalha demorar Muito mais Do que o normal Tá ligado? É, 867 Esse aqui eu acho Que não é o melhor Cara Pra gente enfrentar Em termos de XP Mas é um por aqui, mano Eu não sei se foi o último Ou do Taurus Eu não lembro, velho Eu não lembro Porque eu não contei O de lá Mas vai rolar um vídeo aí Mostrando pra vocês O melhor carinha ali Pra dar XP pra gente Quando a gente tá Nessa fase aqui Né? Nessa parte aqui Em Arédia Tá, dá pra gente Finalizar ele com o Crunch Agora Finalizamos Perfeito Tiranitar Vai pegar 867 De XP O Lattes Foi pro 78 Também E agora Um Pro Bowl Pass Evoluçãozinha aí Do Nose Pass Ele tem Levitate, velho Não lembro Tem não Tem não Tomou Nice Não tem nem Sturdy Nem Sturdy Nem Levitate 2126 de experiência Nice E agora A gente vai poder Seguir o nosso caminho Tranquilinho, mano Vamos vindo Vamos vindo pra cá A gente tem que passar Por aqui E Olha só Rapaz Tinha um NPC aqui Esperandinho A gente, velho E vamos lá O que ele vai usar? Arcanine Vamos bater Vamos bater no Arcanine Com o Venusaur, mano Só pra gente brincar Um pouquinho De viver Na loucura Ele é muito Mais rápido, velho Ele usou Extreme Speed Na verdade A gente tentou Usar Sleep Powder Nele ali Mas não deu certo Ele vai tentar Usar Extreme Speed De novo Vai Levou o nosso Venusaur Ele tinha O nosso Venusaur Tinha um trabalho, mano Que era acertar O O Sleep Powder Mas ele não conseguiu Em nenhuma das Mentira Uma vez ele conseguiu acertar Assim Mas a maioria das vezes Ele não conseguiu acertar O ataque Que a gente tinha pedido Pra ele acertar Que é o Sleep Powder E ele E a gente acabou Sofrendo por causa disso Né, mano Vamos lá Vamos lá Nível 44 Milotic Vai aprender Coil O que que é o Coil, mano? Eu não manjo Aumenta o ataque A defesa E a mira Caraca, velho É um É um bom move mesmo É realmente um bom move Pra Pra upar, né, velho Mas eu não vou colocar agora Depois a gente coloca No Relearner Tá ligado? Mas por enquanto A gente não precisa desse move Mud Keep Que é aprender Hydro Pump Por mais que ele seja Um Mud Keep Ele tá aprendendo ali Os movesão brabo A mira de Hydro Pump Infelizmente não é das melhores Mas vou colocar no lugar De Mud Slap aqui Que é interessante É divertido A gente ter um ataque Forte desse, né Hydro Pump Então A gente conseguiu colocar Nele ali Zeb Striker Zeb Striker A gente provavelmente Vai levar ele Com um Psychic Do Latius E levamos O Zeb Striker Em um ataque Nice Pegamos um bochezinho Ali de experiência Também 3 mil de experiência Ali com o Latius O Latius ganha Muita experiência, mano Só que eu acho que Essa experiência Não passa pros outros E se liga Quem tá chegando, mano Eita Nós Eita Nós Agora sim, mano Agora sim Um Pokémon Forte pra caramba, velho Quero dar uma brincada Com ele Eu acho que ele não tá No nível Suficiente Pra gente Usar ele Nas batalhas Que tão por aqui Até porque Acho que as batalhas Que tão por aqui Tão no nível 50, né Vou colocar no lugar De Takedown O Hammer Arm Mas a gente Muito que podia Dar uma olhadinha Aí No Nesse Nos moves Desse Metagross Nos moves Não, né No Em ação, né Vamos dar uma olhadinha Em qual é que é, velho Eita Nós Acabamos tropeçando Ali numa graminha Tem o Throw Ali Vamos dar um runzinho Aqui Run E Vamos continuar o caminhozinho Aqui, manos Acho que a gente tem mais uma batalha Antes da gente finalmente Entrar Ali na 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 caverna Que provavelmente vai levar a gente No No Pro Pro Pra fase ali Da Da grama, né, mano Ele vai ter um Hopp Cara O Hopp Ele é Ele é grama, né Eu não sei se o Psych Olha só A gente ainda conseguiu bater Antes no No Hopp Boa Vai ser uma experiência Boa pra gente A gente vai conseguir Uma boa experiência Em cima desse Hopp Se a gente continuar Acertando Ele Psych Mais uma vez Nice Excelente Levamos o Hopp 883 883 De experiência Não foi tanto Assim Eu achava que pela diferença de nível Ia ser melhor Mas ele vai usar um Skiplum Vamos usar Ih, usei um move errado, cara Giga Drain Uf A gente vai ter que usar Algum outro Pokémon Daqui a pouco, cara Mas sei lá Vamos arriscando Vamos arriscando Vamos ver a potência do Metagross, né Vamos arriscando então Alguns outros ataques Ele tentou usar o Oriseed na gente Mas não deu certo Conseguimos acertar um Psychic ali nele rapidinho Vamos ver se o Meteor Mesh bate bastante Na verdade não vai dar nem pra saber direito, né Já que ele tá com... Ele conseguiu critar no Giga Drain Mas se acertar eu acho que mata O Skiplum Boa Derrotamos o Skiplum Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon que ele vai usar Conseguimos dividir a experiência ali com o resto do time E o Jumpluff Vamos usar um Meteor Mesh mais uma vez ali O Oriseed Errou Meteor Mesh Uh, errou o Meteor Mesh Vamos usar mais um Meteor Mesh Vai, vai que bate O Oriseed de novo, ele só tá usando o Oriseed praticamente, né mano Meteor Mesh Arrancamos ali um tanto Ok, eu acho que o Skiplum Que talvez ainda bata mais Não sei Não sei Não sei Talvez não É, não É o Meteor Mesh mesmo O Meteor Mesh se não me engano Ele... Se não me engano o Metagross é um Pokémon de ataque Não lembro Não lembro Mas se é que é de ataque O Meteor Mesh é com base no ataque dele Nossa, quase que a gente foi pro 46 com o Metagross Todo mundo conseguiu rompar um pouquinho com essa Jumpluff E vamos ver se a gente consegue continuar seguindo o caminho aqui, mano Tem um cara aqui que tá seguindo a gente desde lá de trás, velho Então, salve pro capitão aí Que não para de seguir a gente Tá Vamos Seguindo pra cá Eu acho que não tem um caminho muito longo não, mano Pra falar a verdade Agora que a gente já tá nessa parte aqui Talvez eu tenha Repel também Vamos aqui Mandar o nosso Metagross Eu vou usar um Repelentezão, mano Deixa eu ver se eu tenho aqui Items Tem um Max Repel aqui Perfeito E vamos Seguir o nosso caminhozinho aqui, tranquilo Sem precisar Uh Ó a batalha ali, mano O cara pegou a gente no pulo ali, velho Vamos chegando em Fluoran City, né Tamo quase lá Vamos ver qual Pokémon que ele vai usar Volbit Pokémon Inseto Da terceira geração, se não me engano Nossa, eu lembro que a primeira vez que eu tava jogando É... Pokémon Robi Eu detestava esse Volbit, mano Eu detestava ele Por algum motivo Nossa senhora Tinha agonia desse Pokémon Ele vai usar Bug Butts Uff Eu esqueci, mano É super efetivo, né Gente, não sei se é super efetivo Mas quebrou nós ali, mano Vamos usar um Tiranitar Tiranitar vai ter aquele problema que a gente Já meio que Tá ligado? Que é o do... Bug Butts nele também, mano Uff Só crito esse bicho, mano Some daqui, velho Boa Derrotamos Volbit derrotado Vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon Que o Simon vai usar Ilumais Ilumais, se não me engano É a evolução do Volbit, né Cara, um Rock Slide Se acertar A gente vai arrancar bastante Bug Butts Ah Super efetivo Special Defense Do nosso Tiranitar Tá caindo Rock Slide vai pegar Eu acho que vai matar, né E vamos ver qual que vai ser o próximo Pokémon dele, mano Eu vou continuar com o Tiranitar aqui, beleza Boa Derrotamos Derrotamos Nice Vamos seguir a vida aqui então, manos Vamos ver se a gente segue pra cá Ainda tem um carinha aqui que provavelmente tem Pokémon do tipo lutador Ou seja, eu vou colocar o Latios aqui Vambora Próxima batalha que a gente vai fazer aqui Vamos ver o que que vai ter ali, né, mano Vai ter um Scrafty Ou Psychic Ou então o próprio Fly mesmo resolve Mas como o Fly vai mandar a gente lá pro espaço E só na próxima rodada a gente vai bater de novo Vamos de... Oh, ele tem... É verdade, mano Ele é Dark, mano Eu viajei, rapaziada A gente vai ter que bater com o Fly mesmo Vup Vamos lá pra cima Ele vai usar o Rock Climb Errou o ataque Logicamente E o Fly agora vai bater E desintegrar aí o Scrafty Scrafty, se não me engano, é lutador e Dark então, mano Ele... Por isso que não funciona ataques psíquicos nele, né Poliwrath Se não me engano Essa última evolução dele É... Não é água pura Eu acho que é água e lutador Deixa eu ver É... É água e lutador Então roda Nossa, muito tempo que eu não vejo o Poliwrath, cara Bastante experiência Que o nosso Latius pegou ali O Maloteque Pegou mais experiência 46 ali O Mudkip no 43 E agora a gente pode seguir O nosso caminho Pra cá Pra cá, né, mano? A gente pode vir pra cá Vamos subindo aqui Tem uma pontezinha aqui Aquele NPC Provavelmente não batalha com a gente E... Opa Olha só Esse cara Ele sempre que a gente chega aqui Em Florã Ele sempre Vem batalhar com a gente Aqui A gente nunca Tá ligado nele Tá ligado? Ele sempre dá uma... Manda uma surpresinha Saca? Mais Carbink Tá aí Vamos tentar ir atacando ele com o Psychic Sentamos a chinela nele Ele usou o Skill Swap Vai mudar as habilidades ali Com a gente A gente agora tem Clear Body Ao invés de... De... Levitate Usar um... Um Dragon Pulse Talvez o Dragon Pulse seja mais rápido, né? Erramos Não sei porquê que... Será que esse bicho é fada também? Por que o ataque não pegou nele? Agora eu fiquei... Agora eu fiquei encucado, mano Dragon Pulse não pegou nesse Carbink Inclusive é um Pokémon muito aleatório, velho Não tô ligado nesse Carbink Hum... Sei bolar aí Sei bolar aí Eu sei que o Dragon Pulse pega Vai Dá-lhe Tum Boa GG Levamos ele Vamos pegar uma experiênciazinha Tá quase no 80 nosso Latios O XP Share dividiu ali Gigalith Gigalith é... Pedra... Pedra, talvez? Pedra Ground Não sei, mas o Psychic Se ele não tiver... É, tem Sturdy Sandstorm Começar a fazer o... Esse ventinho maluco aí de areia A gente vai conseguir levar ele com o Dragon Pulse Ele tem outro Pokémon? Não sei, mano A gente conseguiu até critar ali nele 3.940 de experiência Que é muita experiência, né? Já que o Latios consegue esse extra ali E agora o nosso querido Milotic Tá aprendendo o Hydro Pump, cara É... Eu acho que eu não vou colocar no nosso Milotic não, mano Não vou colocar Hydro Pump, não Nele, não Eu coloquei no Mudkip Porque o Mudkip é mais meme ali Mas o... O Move que tem tanta chance de... De... De erro assim Eu prefiro não arriscar Tá ligado? E a gente finalmente chegou Em Floruma É Floruma, né? O nome da cidade Deixa eu confirmar aqui, ó Floruma É isso mesmo Floruma Chegamos na cidade finalmente Agora a gente tem um centro Pokémon Aqui o centro Pokémon é meio... É meio malocado, tá ligado? Eu lembro que... Ele... Será que é esse aqui? Ah, não É aqui É aqui Boa Então a gente finalmente chegou Na cidade aqui de Floruma Então, pra quem não tava ligado Como é que chegava Tá aí Pra quem viu aí o Metagross aparecendo Um salve pra vocês Deixa eu mandar um salve pra galera aí Que... Que tá ali disponível, né? Que apareceu pra nós ali MKZYY Salve pra você Gamer Trollador Salve pra você Dipev Salve pra você Dping... Dpinguin Junior Salve pra você Capitão Salve pra você Ahn... Deixa eu ver Agnel Dragon 3 Salve pra você Eu acho que é isso, mano Eu acho que esses são... Essas são as pessoas Que estão disponíveis Pelo menos por enquanto Beleza? Então é nóis, manos Valeu aí Muito obrigado pela presença de vocês E pelo... Pela view de vocês aí também Lembrando aí que a curtida de vocês Será muito agradecida E se você quiser comentar qualquer coisa aí Também a gente responde Beleza? Então é isso É nóis Valeu e falou Tchau 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 Tchau